Olá Irmandade Literária, meu nome é Chico Rocha, vocês todos bem-vindos aqui no meu canal. Bom, estou aqui no final, estou aqui na 27ª Bienal do Livro aqui em São Paulo. Desde já quero agradecer pelos novos inscritos aqui e fala pra mim o que vocês acharam daqui dessa Bienal, tá? Com as suas críticas, o que vocês encontraram, deixe aqui nos comentários. Quero agradecer também as pessoas aqui, conheci umas pessoas aqui muito bacanas, conversei com uma escritora aqui, a Cláudia, uma escritora independente, enfim, vai aparecer bastantes entrevistas aqui no canal. Bom, eu cheguei aqui agora, são exatamente 7 horas da noite, hoje é 7 de setembro, é sábado, né, feriado. E eu estou já quase aqui terminando, acho que vou fazendo alguns vídeos aqui ainda, tá? Aqui é bem entrado aqui, né, 27ª Bienal do Livro de São Paulo, aqui no Distrito Aimbí. Gostei, acho que a Bienal setou em alguns pontos e errou em outros, mas isso eu vou fazer um vídeo aqui de críticas que eu fiz aqui. Eu acho que, a gente entende que não ficamos pra cá, por causa da pandemia, aconteceu bastante coisa, eu acho que pelo tanto de gente que eu tinha aqui, pelo tamanho, mesmo esse aqui sendo grande, eu acho que o deveria ter, né, eu acho que muita gente com pouco espaço, agora pelo final da tarde, porque, infelizmente, é, infelizmente, algumas pessoas já saíram, já foram embora, infelizmente, agora foram embora. Muitas pessoas, muita gente, fiquei feliz que eu vi que tem uma geração que, né, que tá lendo muitos livros, né, interessante isso. Bom, mas o pessoal não tá muito a história do Brasil, a literatura russa, a letura alemã, enfim. Eu acho que, eu vejo muitas pessoas muito confiançadas, que lendo muito, é, aquela literatura de hallway, de fantasia, nada a culpa, mas tem que ter uma literatura também, pra incentivar mais as crianças, conhecer mais a história. Eu vi muita literatura aqui também de coach, né, nada a ponto, acho que todo tipo de literatura é bem-vinda, será, será grega na sua vida, né, enfim, lotado, lotado aquele ambiente aqui, né, cheguei aqui, era umas 10 horas da manhã, cheguei aqui, peguei uma filinha gigantesca pra entrar, e eu tive que pegar uma filinha também aqui pra, pra entrar em alguns instantes, eu filmei aqui alguns instantes, aqui, então você vai ver, tem muito, tem muito conteúdo, eu consegui bastante conteúdo aqui no canal, tá, bacana mesmo, é, espero que vocês gostem, se vocês não é inscrito, vocês se inscrevam no canal, dê um joinha porque aí, isso ajuda aqui a plataforma, o cliente que você gosta do meu conteúdo, e ele cresce aqui dentro da plataforma, então, a sua inscrição, ela é muito importante pra gente aqui, tá, e, quero agradecer mesmo, de novo, menino, as pessoas, eu conheço muita gente bacana aqui, tá, é, vou colocar bastante coisa que eu coloquei aqui no canal de consciência, e, ah, verdade, consciencial, né, livros que eu comprei, eu comprei bastante livros também, tá, Comprei aqui, tem alguns que eu queria comprar, não foi possível, mas os essenciais que eu queria comprar e fazer parte da minha lista, consegui pegar um preço muito bacana, principalmente a história do Brasil, o Tom Pedro, a dona Leopoldina, enfim, eu vou fazer um vídeo explicando direitinho sobre os vídeos que eu comprei aqui, finalmente eu consegui também adquirir o Senhor dos Anéis, espetacular, cobrir a versão americana, tem a versão chinesa, mas a ponte dela é bem pequenininha e o cheiro nas páginas horrível, aí existia uma reclamação, então eu consegui pegar aqui um preço bem bacana e peguei a versão americana, legal mesmo. Então, se prepare-se, já sabe, eu ainda vou embora hoje, na minha cidade até aqui, 150 quilômetros, são quase 3 horas de viagem, vamos chegar na minha casa, vou começar já a colocar os vídeos lá no meu YouTube, então, a partir de segunda-feira, hoje é dia 7, domingo, dia 8, né, na segunda-feira, dia 9, eu já vou começar a divulgar esses vídeos, tá, e, então, excepcionalmente dentro da segunda-feira, dia 9, que eu tava, esse seria o último, né, o vídeo, o último, o último, o último, o último, o último, o último, o último que eu queria fazer do Tomasman, que é o último Tomasman, que é o último Tomasman, excepcionalmente nesse domingo, nessa segunda, e não vai ter vídeo, tá, eu vou colocar esse vídeo, o último Tomasman dele, na outra segunda-feira, e isso me falha a memória, que vai ser no dia 16, tá, no dia 16, eu encerro o projeto Tomasman, os contos dele, tá, é, pra quem não conhece o projeto Tomasman aqui no canal, então, é só você, tá entrando no meu canal, lá em Mandar de Terá, que você vai ver, claro, dando continuidade também aos contos de Tostói, e também, começando também o conto de, é, Alberto Camus, né, que já tô, essa leitura tá em andamento, também, é, tô também já em, tô dando encaminhamento também na leitura, A Coragem de Ser Em Perfeito, tá, e também, tô lendo o, o lançamento que eu lançar agora, né, que é do, Gabriel Garcia Marques, que é o, em agosto, nós vemos, livro bom, viu, interessante, vale a pena ser lido, já, já tô quase na metade dele, então, você aguarda, que vem coisa, muito boa aqui pro canal, tá, gente, eu quero agradecer, né, novamente, o engajamento de todos vocês, pra vocês, pros novos inscritos aqui no canal, bom, é, algo que vocês podem fazer pra me ajudar, é, me incentivar aqui com o Tostói Marques, é simples, gente, é só você se inscrever, dá aquele joinha bacana, que é o YouTube, na plataforma do Tente, que vocês gostam do meu, do meu canal, do meu produto, do meu conteúdo, tá, e, ele cresce mais dentro aqui, tá certo, então, vocês podem ver, aqui é, né, tô aqui na 27ª, é, Bienal do Livro, aqui em São Paulo, no Instituto A&B, tá, aguarde, que vem bastante novidade, este ano eu vou colocar bastante, é, dentro aqui no canal, já tem muita coisa boa, tá, você quer uma maneira, né, de, fazer uma pequena cobertura, mas, pra muitas pessoas, que, infelizmente, não tem condições de estar aqui na Bienal, que moram em outro estado, e mesmo morando aqui em São Paulo, infelizmente, não tem condições de estar aqui, então, é uma maneira de vocês se sentirem inserindo e inserindo aqui no canal, eu filmei bastante coisas nos três estandes aqui, nas editoras, tá, alguns lugares onde eu pergunto aqui, tá, super, mega, lotado, até que eu fui comprar um dos livros que eu comprei aqui, eu tinha uma certa dificuldade, filas gigantescas, então, eu tive que parar também, pra descansar, né, pra alimentação, e também no banheiro, enfim, mas, valeu demais, os livros que eu queria pegar, eu consegui, peguei um preço muito bacana, bom, então é isso, é, não esqueça aí, de ter a sua inscrição aí, tá, e seu joinha, forte abraço, fique bem, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.